É que eu tô começando a ficar alegre. Hoje, como já disse, para o nosso time, jogo aberto, eu estou meiga, carinhosa, alegre e gentil. Aproveitem que tá legal, tá bacaninha. Oi, bebê, bom dia. Bom dia, Loirão, tô falando, tô falando. O que é melhor do que ganhar? Só tem uma coisa, ganhar jogando bem. Meu Deus do céu. Atuação coletiva ótima, tudo bem que é o Cuiabá, tá na penúltima posição no campeonato, mas todos os adversários são complicados neste Brasileirão. E fazer pontos, melhorar o saldo de gols, melhorar o ataque, não sofrer nenhum gol, tá tudo ótimo. Eu ia dar moral, eu ia dar moral pro Roger, mas eu vou deixar passar o final de semana, pra depois eu dar moral pra ele. Vou dar moral agora, não. Eu só faço um pedido, deixa eu comemorar essa vitória pra cima do Cuiabá e depois eu vou pensar no meu próximo adversário. Se você não sabe quem o Inter enfrenta no domingo, abre a tabela aí, porque é perigoso. Eu nem ideia, quem vai jogar contra quem, eu não sei quem que vai jogar contra quem. Belém, Belém, nunca vai ficar de bem. Só vou falar pra casa, é que você é segunda-feira agora. Vamos pro 3x0 do Inter, que foi legal, torcida muito empolgada, atuação bacana, aprovada. Vamos lá. Cheio de confiança pelo bom momento, o Inter foi a campo contra o Cuiabá em busca de mais uma vitória no Brasileirão. Mas os visitantes chegaram primeiro. Cruzamento de pita e Clayson quase marcou. Mas depois, só deu o Inter. E já aos cinco minutos, Allan Patrick achou um passe espetacular para Borré, mas o atacante não aproveitou. E na sequência, Matheus Alexandre cometeu o pênalti em Wesley. Allan Patrick chamou a responsabilidade, bateu no canto e abriu o placar. E o Colorado não parou. Tabela, bola de pé em pé envolvendo o adversário, mas faltou o gol. Bernabé acertou a trave, quase um golaço no Beira Rio. E a pressão seguiu. Thiago Maia tentou de longe e Walter fez a defesa. Na insistência pelo segundo gol, Allan Patrick cruzou, a zaga afastou e o zagueiro Gabriel Mercado. Foi responsável por uma pintura. Chute no ângulo, golaço do argentino no Beira Rio. Golaço, que a única coisa que eu consegui virar foi para trás, para o meu banco, e perguntar o que tinha feito. Porque não deu para ver ali da entrada da área. Mas que belo gol. E não parou por aí. Wesley fez bela jogada e quase ampliou a vantagem. Mais Inter. Confusão na área. Fernando pegou a sobra. A bola desviou. E Borré ficou livre para marcar. 3 a 0 o Inter. E Allan Patrick quase marcou o quarto gol. E ainda deu tempo do Cuiabá tentar descontar, mas Pita perdeu a oportunidade. O Inter foi uma equipe superior hoje, sim. Criou situações que justificam o placar, porém os lances dos gols foram lances que fugiram do nosso controle. A facilidade que nós encontramos foi porque, desde o começo da preparação para esse jogo, a gente ressaltou exatamente da dificuldade que a gente poderia ter. Se a gente não entrasse em campo respeitando o nosso adversário, independente da posição da tabela que ele estivesse. E o técnico Roger Machado tratou de rasgar elogios a Gabriel Mercado após a partida, com belo gol marcado pelo zagueiro. O jogador tem contrato somente até dezembro, mas se depender de Roger Machado, renovará por mais uma temporada. Ele é importante em todos os sentidos. Estando aqui o ano que vem, eu já digo ao Bisau e ao presidente que desejo que ele fique. E a noite também foi de apoio a quem não vive um bom momento. Ener Valência foi apoiado pela torcida antes do jogo e novamente aplaudido quando entrou durante o segundo tempo. É difícil ver manifestações como essa que ocorreram hoje. Hoje com um atleta que o ambiente externo, por vezes, repetidas vezes, busca descobrir a motivação de por que um atleta vive um mau momento, que ele pode ser só um mau momento que ele vai passar. Então essa demonstração, para a gente, é muito importante. E a gente agradece ao torcedor, hoje aí, o estádio com 30 mil pessoas. Eu não quero me empolgar muito. Só sei que nesse pequeno recorte de três jogos, o Inter tem três vitórias. Tinha perdido para o Atlético Goianiense, fora de casa, ou Lanterna, mas se recuperou jogando um bom futebol. Coletivamente vem rendendo, claro. Ganhou de 1x0 do Cruzeiro, fez 3x1 fora de casa no Juventude, agora 3x0 no Cuiabá. Só que o grande teste, o momento derradeiro e decisivo, para sabermos se o time de Roger Machado evoluiu e está nesse grande, grande momento, será o desafio contra o São Paulo aqui. Eu estou tentando, Roger, mas está difícil, pai. Sempre tem um próximo jogo. Eu estou tentando fazer ela te dar moral, mas sempre tem um próximo jogo. E é contra o São Paulo. Olha, o Inter é o Inter sempre, do começo até agora. O Inter que iniciou bem o brasileiro, que derrapou, que ficou 12 jogos contando outras competições sem vencer. Esse ainda me machuca. Não posso esquecer, fazer de conta que está tudo lindo, perfeito. Não, não, não. Exato. Agora, eu estou gostando, jogadores parecem fisicamente mais adequados em campo. Tecnicamente, alguns estão aparecendo. O Alan Patrick voltou a atuar bem. O Bernabé, que estava esquecido pelo Cudê lá no Beira-Rio. Ninguém lembrava dele, não jogava. Está se destacando. O mercado fez um golaço ontem. É mais velho? É, mas é um zagueiro confiável. Aparece na área. El patrón de mi corazón. Que guapo eres. El patrón de mi corazón. Que guapo eres. Ó, o Borré já igualou o número de gols no brasileiro, do Wesley, que vinha sendo o melhor atacante do Inter. Sim. Então, o time está correspondendo. Ontem, a arbitragem dá falta e não vê que é dentro da área. Ainda bem que tem o VAR nessas horas. Foi bem, foi pênalti. Teve um outro pênalti ali, no Wesley também, que eles nem revisaram rapidinho. Esse aí eu não achei que foi, não. Mas o primeiro que ele deu falta, esse aí eu achei que foi pênalti. Claro, já tinha dado falta, se foi dentro da área, pênalti. Não tem nem o que discutir. Aí não tem discussão. O do Wesley ali, o outro segundo que você falou, não achei não. Achei que ele deu valorizado. O Rocher nem sujou o uniforme, porque o primeiro lance foi impedimento. E depois só teve uma jogada com o Pita, chutando lateralmente, cruzado, né? Então, não teve nada. O Inter não foi ameaçado. O Inter dominou a partida. Em alguns momentos, parecia que estava treinando e fez a sua parte. Ó, soberba, hein? Não é soberba, estou falando do jogo de ontem. Ó, então, está ouvindo aí, né, São Paulo? Você viu o que ela falou aí, né? Só lembra de uma coisa. Ah, entendi. O Cuiabá perdeu para o Palmeiras por 5x0. Entendi. Por 5x0. E você não falou que era soberba quando você falou que era maravilhoso, que o Palmeiras controlou o Cuiabá, dominou, foi para cima, arrasou. Nesse jogo, especificamente, o Inter foi muito bem. Não posso nem criticar, porque não há críticas. Agora, contra o São Paulo, aí é outra história, porque o São Paulo, com reservas, ganhou de 1x0 do Cruzeiro. Poderia ter feito um placar mais elástico. Foi muito melhor na partida. E qual o problema de falar que o São Paulo dominou o Cruzeiro? E o Roger? O trabalho do Roger. Vamos ver a tabela. Tabela, venha. Tabela, Tabela, venha, Dedê. Dedê, você quer falar de aspectos que eu não quero. Ai, ai, ai. Treino da ciência, eu estou tentando te ajudar, mas está difícil, meu pai. O Inter acabou, por exemplo, ajudando tanto o Vitória quanto o Corinthians e até o Atlético Goianiense, o Fluminense. Por quê? Porque o Cuiabá não pontuou, permaneceu com 22 pontos e 5 vitórias. Já o Inter superou o Vasco, ganhou uma posição, foi a 38, ainda com 2 jogos a menos. O Vasco também tem 1 jogo a menos. Ó, Galo e Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, não é? O Grêmio também 2 jogos a menos. O Criciúma, 1 jogo a menos. Olha que interessante, um dos jogos atrasados do Grêmio é Grêmio e Criciúma. Aí, jogo bom. Não é um jogo direto de pretensões. Matematicamente... O Internacional fazendo... Eu lembro, Leirão, quando a gente, o Internacional ainda tinha um número expressivo de jogos atrasados, a gente fala... E eu... Fala. Você ouviu o Roger? Não, eu... É o Roger? Quem falou? Matematicamente, né, ainda há pontos, né, para ser o primeiro. Ah? Não, olha que o Roger, eu estou tentando... Será que isso aí foi ontem? Não, o Roger, eu estou tentando você ter que me ajudar também, né, mano? Eu te ajudo aqui, você me ajuda... Eu sou um cara da ciência. Matematicamente, até pode ser, não sei porque não fiz essa conta, realisticamente, não. Eu falei aqui semana... Foi essa semana que eu falei da Libertadores? Olha que o Internacional vai chegar na Libertadores. Falou em pré-Libertadores. Não foi em pré-Libertadores, né? Aí, ó, está pertinho já aí, ó. Tá, mas pré-Libertadores não é ganhar o título, você concorda? Óbvio. Ah, mas aí, fala, Ronaldo, porque ela comemorou o vice. Tá, então, tá, é o Ronaldo que está falando. Eu tenho certeza que o Ronaldo ia preferir comemorar vice do que rebaixamento, né, por exemplo. Porque hoje ele está no Z4, né? Porque a batata está assando. Hoje ele está no Z4. Ele mandou uma mensagem no Instagram, assim, comemorando o oitavo lugar e eu brinquei entre aspas. E você está comemorando o dezoitão? Ah, tá bom. Ó, Fortaleza, falando em Corinthians, você foi bem, Dedê. Porque o assunto é sul-americano, a Fortaleza e Corinthians, começando pelos donos da casa, o time cearense. 3x0, Fortaleza. Não quero nem saber. Coincidências acontecem, principalmente no mundo do futebol. Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar pela sul-americana, cena que a gente já viu. A diferença é sua fase, que é das quartas de final. Primeiro jogo decisivo em casa, mas temos que salientar também que são dois jogos, né? Então, é um jogo para ter uma maturidade, tranquilidade, sabendo que tem um jogo de volta, mas, porém, é importante fazer um grande resultado nesse primeiro jogo, né? Contra a equipe paulista, o Fortaleza não perde a sete jogos. Foram quatro vitórias do clube tricolor e três empates. Mas é aquela velha história, decisão é decisão. A gente espera, sim, um jogo muito difícil, uma equipe muito fechada, até porque eles sabem que eles têm que fazer um grande resultado aqui para ter uma boa vantagem no segundo jogo, né? Mas a gente está até preparado, a gente está estudando eles. Nesses primeiros 90 minutos, o elenco tricolor terá o apoio de uma arena castelão lotada. Na última parcial, mais de 45 mil torcedores estavam com as presenças confirmadas. Além de também alguns setores do estádio estarem com os ingressos esgotados. Um apoio que fez e segue fazendo a diferença para a equipe do Fortaleza dentro dessa temporada. Todo mundo sabe que a gente é muito forte jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. O torcedor já tem demonstrado com essa quantidade de presentes e acredito que vai ter mais ainda, né? Que está acreditando muito na equipe para esse primeiro confronto, né? O técnico Juan Pablo Voivoda não tem desfalques por suspensões. Mas quando se trata de departamento médico, existem dúvidas. O volante Matheus Rossetto está na fase de transição. O lateral Bruno Pacheco e o goleiro Santos estão entregues ao DM tricolor. Por isso, o treinador argentino deve entrar em campo com a seguinte escalação. João Ricardo no gol. Tinga, Brits, Tomás Cardona e Felipe Jonathan na linha defensiva. No meio campo, Lucas Sacha, Hércules e Pochettino. Pikachu, Breno Lopes e Lucero fechando o trio de ataque. Sonhar em figurar em uma final novamente faz parte do elenco tricolor. Mas para isso, ainda precisa vencer algumas batalhas, mantendo um pensamento. Acho que a gente vem frisando muito em manter a humildade, pés no chão, sem aquela soberba, porque a gente sabe a dificuldade que é, né? A gente viu o ano passado o quanto foi difícil chegar em uma final de São Americano, e esse ano você vê pelos times que tem ainda, que restam, a dificuldade que vai ser, né? Mas o sonho é vivo, é presente e a gente vai batalhar muito para conquistar isso. Bom, agora quero falar do Fortaleza, que é uma equipe que tem uma longa invencibilidade em casa, que faz uma campanha muito digna, muito interessante no Campeonato Brasileiro. É o terceiro colocado com 49 pontos. O Fortaleza, o que me chama a atenção é que ele muda bastante as escalações, ele varia o time e o padrão de jogo, tanto dentro quanto fora de casa, é muito bom. Até vende resultados, perdeu para o Inter, aquele jogo atrasado, empatou com o Atlético Paranaense, mas o Fortaleza é uma equipe muito consciente e sabe que a Sul-Americana é um grande atrativo. Chegou na decisão, acabou perdendo para o time do Sub-Aldi, a LDU, mas agora tem uma chance de redenção. Jogo bom, um time muito mais preparado, significa alguma coisa? Às vezes não, porque às vezes você vê um time jogando muito bem, tendo muita posse de bola, criando muitas oportunidades e não consegue converter, não consegue fazer gol, você acaba perdendo o jogo. Mas favoritismo para mim nesse confronto é o do Fortaleza, pelo tempo de trabalho do Boivoda, pelo elenco, por essa questão que você falou da mudança, ele roda muito bem o time, o time continua jogando bem. E o Corinthians, obviamente, o principal motivo do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, é a saída da zona de rebaixamento. É óbvio que eles vão entrar em campo e vão ser competitivos, mas acho que vai ser um jogo bem complicado para o Corinthians. Agora, falando nisso, temos uma pesquisa rolando, vai votando, dando o seu palpite. Qual é o seu palpite para o jogo de hoje no Castelão? Por enquanto, o Fortaleza tem 60% da preferência, o empate vai com 25%, já variou, o empate já cresceu 33,33% e o Corinthians tem 22,22%. Agora o Fortaleza cai na pesquisa, 44,44%. No embalo da pesquisa, vamos ver como o Corinthians está se preparando para este duelo. Apesar da preferência, o primeiro lugar de interesse corintiano ser o brasileirão, a sul-americana não deixa de ser uma ótima opção. O Corinthians levou a sua instabilidade para o Ceará. Logo mais, pega o Fortaleza na partida de ida das quartas de final da sul-americana, tentando esquecer o drama da permanência no Z4 do brasileiro. Aliás, das 26 rodadas do campeonato, em 15, o timão esteve por lá. E a prioridade declarada de escapar da Série B faz novamente o técnico Ramon Dias carregar a dúvida sobre qual time escalar hoje à noite. Félix Torres, Kaká, Yuri Alberto e Charles, que não jogaram sábado contra o Botafogo, por suspensão, devem aparecer. Assim como Fagner, reserva no Newton Santos e André Ramalho, que levou o terceiro amarelo contra o Fogão e não vai enfrentar sábado o Atlético Goianiense pelo brasileiro. Tales Magno, que atuou apenas no primeiro tempo no Rio porque foi sacado pelo treinador. O Rodrigo Garro podem começar no banco. Matheus Bidu e Ranieri, com dores musculares, estão fora. E os jogos são importantes para o clube. Basta perguntar aos dirigentes e aos torcedores, disse o técnico Ramon Dias. Temos um grupo para brigar. E vamos fazer isso. Vamos brigar em todas as frentes. Mas quero recuperar o espírito que temos. Porque contra o Juventude, o time jogou de uma maneira. Contra o Flamengo, de uma maneira. Mas nesta partida não jogou. Disse referindo-se à derrota de sábado para o Botafogo. Temos que recuperar isso. Imediatamente. A expectativa é a melhor possível. A gente vai buscar a classificação desde o primeiro minuto do jogo, desde o primeiro apito. E a gente quer chegar nas finais, a gente quer chegar nas semis. Historicamente, o Corinthians leva ampla vantagem no retrospecto contra o Fortaleza. Em 35 jogos, ganhou 19, empatou 9 e perdeu apenas 7. Acontece que o retrato mais recente mostra uma ampla superioridade do tricolor cearense, que não perde para o timão as 7 partidas. O Corinthians também não ganha no rival na Arena Castelão as 6 partidas, sendo que perdeu as últimas 5. E nestes 6 jogos, marcou apenas uma vez. No ano passado, inclusive, as duas equipes fizeram a semifinal da Sul-Americana e o Fortaleza levou a melhora. Seguramente, passo a passo, de acordo com os jogos, disse Ramon Dias, sobre as dificuldades e o drama da maratona de três competições. O Corinthians é uma equipe grande e tem que estar em uma zona em que possa brigar. Temos que deixar os jogadores em condições, manter a tranquilidade agora, porque não é fácil. Mas necessitamos recuperar o espírito, a gana, a atitude, saber que estamos jogando em uma situação limite. Isso temos que mudar rapidamente. Isso temos que mudar sim ou sim, e rápido. Muito rápido temos que mudar. Memphis, Depay, Carrilho e José Martínez foram inscritos ontem na Sul-Americana pelo Corinthians, que deve jogar logo mais com Hugo Souza no gol. Félix Torres, André Ramalho ou Gustavo Henrique e Kaká ou Romero. Fagner, Charles, José Martínez e Hugo. Igor Coronado ou Rodrigo Gá, Carrilho e Yuri Alberto ou Thales Magno. A gente vai buscar até o final, tanto no primeiro jogo, e vamos buscar um bom resultado lá, para trazer para casa e, se Deus quiser, a gente conquistar a classe do Cassino. Dedê, para você, antes da partida, analisando friamente, qual é a chance do Corinthians nesse jogo fora de casa, lá no Castelão? Loirão, se o Corinthians tiver coragem de jogar, de sair para o jogo mesmo e colocar em prática o que o Corinthians vem fazendo nos últimos jogos, apesar de alguns resultados não serem da forma que o torcedor gostaria, do que o time gostaria, mas tem uma melhora, pelo menos no ambiente. Acho que o Corinthians não vai se abrir, acho que o Corinthians não vai se lançar, justamente porque tem a vantagem de decidir o jogo em casa, mas se tiver um pouquinho de coragem, um pouquinho de personalidade, pode complicar a vida do Fortaleza. Só como exemplo, contra o Botafogo, começou a partida com três zagueiros e, depois, na segunda etapa, quando, na minha opinião, voltou até melhor no jogo, ele muda o esquema, deixa dois zagueiros, coloca o bidon. Como que você imagina que ele vai formatar, taticamente, o timão para esta noite? Loirão, acho que ele vai da forma que a prévia mostrou ali, com três zagueiros. Eu acho que ele vai liberar um pouco os laterais. A gente viu ali na prévia, se isso se confirmar, obviamente, o Yuri como sendo nove, o Carilli jogando pelos lados do campo, provavelmente deve ter a sua oportunidade, que ele entrou, ele fez a sua estreia contra o Botafogo, mas ele passou desapercebido, ele não conseguiu jogar, até por um bom jogo, um bom volume de jogo do Botafogo. Então, a gente vai poder acompanhar um pouco mais do Carilli, que eu acho que é um bom jogador. Contra o Inter, o Fortaleza utilizou três zagueiros. Eu não sei se você acompanhou o jogo Atlético-Paraná e Fortaleza, eu não vi essa partida. Então, eu não posso falar, mas a formação do Fortaleza contra o Inter foi com três zagueiros. Será que o Voivoda também repete isto? Acho que não, Leirão. Não? Acho que ele não vai jogar com três zagueiros. Acho que ele vai fazer a formação de quatro zagueiros ali, ter um pouquinho mais de segurança, porque é um time que é bem controlado, bem equilibrado dentro de campo. Ele roda bastante o time, mas ele tem um controle da situação. Pois é, a gente vê que é um confronto que será muito estudado, porque o Corinthians tem o jogo de volta, quer ficar vivo para essa partida. Agora, o Fortaleza sabe que, diante do seu torcedor, tem que mostrar força hoje. Um resultado interessante seria um 2x0 aí para o Fortaleza. Esse resultado seria muito bom. Não sei se isso vai acontecer, mas se conseguisse ali um resultado de 2x0, viria mais tranquilo para São Paulo. Já já vamos analisar mais os dois lados, Fortaleza e Corinthians. Agora quero falar com quem mora longe da... Fortaleza e Corinthians. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza e Corinthians. Divisão de rede para falar do São Paulo, que amanhã enfrenta o Botafogo pela Libertadores. Ansioso, bebê? Um dos jogos mais aguardados do ano, Botafogo e São Paulo começam a definir a sequência na Libertadores. E enquanto a partida não acontece, o tricolor paulista apresentou o Jamal Lewis, reforço tricolor para a Sumeria Lewis. O Brasil enquanto país é muito conhecido pela cultura, pelas pessoas, pelo amor ao futebol. Até para mim, que sou da Inglaterra, eu adoro o futebol brasileiro. Eu amava assistir ao Ronaldinho e a outros jogadores na Copa do Mundo. Tenho muito orgulho de vir jogar no Brasil, quero mergulhar na cultura. A princípio, foi uma contratação inusitada. O lateral esquerdo de 26 anos nasceu na Inglaterra, mas joga pela Irlanda do Norte. E segundo ele, é cheio de habilidades. Adoro avançar ao ataque, sou bastante versátil, sou um corredor muito bom, com boa técnica. Gosto de fazer cruzamentos e dar assistências para gols. Mas também gosto de defender, fico feliz em ajudar a defesa e o goleiro a não tomar gols. Me orgulho bastante de ter um jogo equilibrado. O jogador estava atuando na segunda divisão inglesa e veio emprestado pelo Newcastle até junho de 2025. Mas, se depender dele, este tempo vai aumentar bastante. Eu assinei um contrato de empréstimo por um período curto, mas eu gostaria que fosse um movimento permanente para construir uma longa jornada em minha carreira com os fãs do São Paulo. O Jamal já até estreou, mas teve pouco tempo para mostrar o talento. Jogou cerca de 15 minutos na vitória sobre o Cruzeiro por 1x0 no Mineirão. Aliás, nesta partida, o tricolor saiu reclamando de várias decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio. A arbitragem no Brasil, que é uma arbitragem que mais uma vez mostrou deficiência, algo que nós vamos tratar daqui a pouco à tarde, o São Paulo mais uma vez vai se colocar. Porque o que nós vimos ontem foi algo que nós precisamos entender. Erros, quando são pontuais, acontecem. Quando são frequenciais, nos preocupa, principalmente onde o VAR não chamou e lança as capitais. Ainda assim, o triunfo foi valorizado pelo time do Morumbi, que é o quinto colocado no Brasileirão com 44 pontos. Jamal estreou em um jogo importante para o São Paulo. A vitória sobre o Cruzeiro encerrou uma sequência de três jogos sem vencer. E ainda deu confiança ao time antes de um duelo, que agora se tornou a prioridade do tricolor na temporada. Jogo de ida das quartas de final da Libertadores. É contra o Botafogo, quarta-feira no Newton Santos. Luiz do Beldia deve ter reforços. Rafinha e Bobadilha voltam de suspensão. Mas Rodrigo Nestor, que torceu o tornozelo direito, e Lisieiro, com dores na coxa esquerda, dificilmente jogam. O tricolor está apostando tudo na partida. Tanto que, diante do Cruzeiro, entrou com reservas. E até o gringo recém-chegado já sabe o valor de uma Libertadores. Para um clube deste tamanho, a gente quer continuar ganhando títulos. Quando cheguei, nos disseram que passaram anos sem ganhar títulos. Mas agora é o momento de construção. Queremos continuar a fazer isto. É uma ótima oportunidade. O Botafogo é um grande time. Mas pela qualidade dos nossos jogadores, não vejo motivos para não chegarmos à próxima fase. Não é um reforço tão conhecido. Não era uma expectativa da torcida. Agora, por exemplo, quem acompanhou o jogo de São Paulo com o Cruzeiro? O Santiago Longo começou muito bem a trajetória dele. O Marcos Antônio jogou bem. Então, o São Paulo não está apostando em nomes famosos, mas em jogadores que cheguem para resolver e ajudar o grupo. Jamal Lewis, né? A pronúncia correta, né? Ele estreou também contra o Cruzeiro. Ele entra no segundo tempo e ele foi bem. Ele participou bem do jogo. O São Paulo estava vivendo um momento muito bom naquele jogo contra o Cruzeiro. O time reserva, completamente reserva, que é algo que eu não concordo. Mas eu acho interessante você mudar algumas peças por questão de cansaço, que é o que a maioria dos treinadores acabam fazendo. Mas o Zubildia tem essa filosofia. Ele acabou colocando praticamente todo o time em reserva. Deu a resposta. E agora tem um jogo importantíssimo contra o Botafogo. Justamente que ele precisa vir para São Paulo com um bom resultado. Já no final de semana, a gente comentou aqui rapidamente que é um jogo também interessante, que é contra o Internacional. Não, o mais importante é o jogo da Libertadores. Que está jogando bem, né? É o Botafogo. Concentração total. Na verdade, vocês falaram que contra o Cruzeiro jogou com o Sub-15. Sub-20. Pode jogar com o Sub-10 contra o... É, então assim, essa semana é uma semana realmente importante para o São Paulo. Ai, ai, ai. Vamos falar de Palmeiras na sequência, ó. A... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 fria, o Palmeiras voltou a trilhar um caminho que conhece bem. Ele dá um modo competitivo, do começo ao fim, os 95, 98 minutos contra o Focês. Os números comprovam isso. Nos últimos seis jogos do Brasileirão, quatro vitórias e dois empates. 16 gols marcados e apenas três sofridos. Hoje, o Verdão só disputa o Campeonato Brasileiro. Tem mais tempo para treinar, se preparar e descansar. As eliminações nas Copas, dolorosas e nunca planejadas, permitem isso. Após a goleada de domingo, o time ganhou dois dias de folga e retomará as atividades na Academia de Futebol amanhã apenas. Fazendo um pequeno recorte dos compromissos da temporada, até a próxima data FIFA, que começa dia 7 de outubro, o Palmeiras terá apenas três jogos, ou seja, praticamente um por semana. É, agora vamos ter um pouquinho de descanso, mas já pronto, voltamos para o trabalho, focado da mesma maneira e fazendo o mesmo que o último fazendo, que está dando muito resultado. A gente está mentalizando a nossa cabeça, que são duas finais, três, mais um agora, e a gente está mantendo o foco, tentando construir o máximo de resultado possível, se mais que Deus quiser, então, em cima do tabelão, no final do campeonato. A primeira destas várias finais será em Brasília contra o Vasco. E por falar em Estevão, o menino brilhou de novo, né? É o símbolo da temporada 2024. Ano que vem, vai para o Chelsea. E o professor de lá não vê a hora disso acontecer. A volta do bom momento e as reais possibilidades de um inédito tricampeonato brasileiro fizeram Abel Ferreira sorrir e até comentar uma possível nova renovação de contrato. O calendário ajudaria nessa também. Eu consigo ter vida, assim eu consigo viver, se calhar assim, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027 ou se calhar até 2030. Com a quantidade de jogos que nós temos, há um desgaste físico e emocional muito grande. Nos últimos momentos de protestos da torcida, com direito a uma infeliz invasão ao CT, a obrigação de vencer este campeonato foi gritada por alguns. Bom, pelo desempenho da equipe e por tudo que Abel e seus comandados são capazes de fazer, eles também sentem isso. Agradecer ao nosso torcedor que compareceu, nos apoiou, incentivou do começo ao fim, né? E é juntos que a gente vai até o final ir buscando esse título. Olha o Palmeiras, três pontos, é a distância entre o líder Botafogo e o Verdão. Lembrando que eles se enfrentam lá na penúltima rodada no Allianz Parque. E aí, Dedê? E aí que o Botafogo tem essa missão de Libertadores, uma outra competição que exige muito mentalmente da equipe do Botafogo, então você tem que dividir a atenção e também dividir o elenco, rodar o elenco para tentar jogar o mais próximo da perfeição possível, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. E aí você olha para o lado, né? E você vê um Palmeiras com semana cheia, com uma competição para jogar, um time extremamente competitivo, com um comando do que chover numa olhada falar da competência do Abel. É uma situação emocional aí, difícil de controlar por parte do Botafogo. Mas o adversário do Palmeiras, o Brasileirão, também vai descansar, é o Vasco da Gama. E aí? É um time chato, hein? O Vasco está se tornando um time chato de jogar porque é incansável, não desiste nunca da jogada, nem acho que tecnicamente o Vasco tem jogado bem, mas é um time que está se esforçando muito, está fazendo valer ali todo o esforço do coletivo. Prova do que você disse é o empate com o Flamengo no final de semana. Exatamente. Ai, 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 agora vamos lá, vem comigo. Bom, vamos falar mais sobre Fortaleza e Corinthians, jogaço da Sul-Americana. E a gente vai relembrar um pouquinho dessa rivalidade entre as duas equipes. 2x0 Fortaleza. 2x0 Fortaleza. É repeteco de confronto na Sula. Na semifinal do ano passado, o primeiro confronto foi em Itaquera. Empate, 1x1. Na volta, o Fortaleza fez o dever de casa, 2x0, e garantiu vaga na final da competição. O timão era comandado por Mano Menezes e tinha os ídolos Cássio, Gil, Fábio Santos e Renato Augusto, além de Maicon, Matias Rojas, Moscardo, Veríssimo. Resumindo, time bem diferente. Ao contrário do Fortaleza, que é dirigido por Voivoda desde 2021, O time tem mais remanescentes no elenco, como Tinga e Iago Pikachu, por exemplo. Eles marcaram os gols que deram a classificação à grande final. No Campeonato Brasileiro, a posição na tabela é discrepante. Na Copa do Brasil, o Corinthians está na semifinal. A equipe nordestina caiu na terceira fase. O retrospecto das duas equipes mostra uma boa vantagem ao Vinegra. 19 vitórias contra 7 do Fortaleza em 35 partidas. Mas, nos últimos 12 confrontos, apenas dois resultados positivos para o timão. Cinco empates e cinco derrotas. No primeiro turno do Brasileirão, 0 a 0. No segundo, gol de Pikachu novamente. Vitória tricolor pelo placar mínimo. Na Copa Sul-Americana, o Fortaleza viveu grandes momentos. Afinal, dividiu o Grupo D com ninguém mais, ninguém menos que o Boca Juniors. Diante da apaixonada torcida, um sonoro e histórico 4 a 2. Na temida La Bombonera, empate em 1 a 1. A única derrota foi na altitude de Potosi para o time da casa, 4 a 1. Mas nada que tirasse a liderança da chave. Nas oitavas, despachou o tradicional Rosário Central da Argentina. Empate fora por 1 a 1 e vitória em Fortaleza, 3 a 1. O Corinthians foi o líder do Grupo F. Teve algumas dificuldades no início, mas depois deslanchou. Perdeu uma vez só também para o Argentino Júniors em Buenos Aires. Na fase seguinte, com muita emoção e um show à parte nas cobranças de pênaltis, passou pelo Red Bull Bragantino. Semifinalista da Copa do Brasil e lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Timão não está priorizando esta competição. Mas evidentemente não quer perder a chance de trilhar um caminho mais curto para Libertadores e claro, Títulos são títulos. Sem contar a revanche da edição da Sul-Americana do último ano. O título brasileiro é possível para o Fortaleza, mesmo sem vencer a três jogos. O clube é a sensação do futebol nacional e não é de agora. Atual campeão da Copa do Nordeste e vice da Sula. Esta competição colocou o Tricolor do Piscina no cenário internacional e hoje vai contar com o apoio desta galera que também chama a atenção. Meus amiguinhos queridos amados chegaram e eu já avisei. Hoje estou carinhosa, meiga, alegre e gentil. Então, aproveitem o momento porque não é todo dia. Ulisses, tudo bem? É um fenômeno. Beijo, Dona Ivone, um beijo, meu amor, minha mãe maravilhosa. Dona Ivone, uma mulher que merece uma estátua porque a gente tem um filho como isso. É fato também. É fato. Agora, João Pedro, começamos a inimizade até domingo, hein? Tudo bem, mas eu te avisei. Avisei do quê? Eu sei que é chato às vezes falar, eu avisei, o Internacional será campeão brasileiro de 2024. O Internacional será campeão brasileiro. Eu acho que você tem que ter uma DR com a calculadora. Ainda existe, matematicamente existe a chance. Mas, Gabriel, você prometeu a presença. Não, eu falei que eu amo o Sgarve, não precisa melhorar, não tem o que melhorar na nossa relação. Ela prometeu alguma coisa, eu prometo um presente. Presente, isso é verdade. Presente. Que ansiedade, hein, menino? Ai, meu irmão, é o Gabo, é o Marcos. Engraçado como tem coisas que a gente esquece rápido. É. Que ansiedade do meu irmão. Ô, Denilson, que um almocinho e tu numa forçação de barra dele, né, faz? Ninguém convidou. Invadiu a casa da Renata, o ciúme com os meus amiguinhos é complicado. Só que eles nunca foram na sua casa. Ai, ai, ai. Na verdade, o único que conhece a minha casa da equipe é o Sgarve. É o Sgarve. Amém. Foi convidado. Que namorado, hein? Estávamos eu, ele e o Atila. É. Segura bem, foi convidado. Agora, é o seguinte, é o seguinte. Cerveja sem álcool, pai. Aqui está o homem mais controverso do futebol brasileiro. Ai. João Paulo Capelão. Mãe, um beijo também pra Dona Ivone e parabéns que é pra parir essa criança, irmão. Meu Deus. Foram quatro dias. Imagina ele com esse quadril que ele tem. Essa parideira que ele é. Esse programa não tem igual. Agora, Chico Garcia, tudo bem com você? Como está o ânimo hoje? Eu queria que vocês respeitassem a minha dor. Que dor. Eu queria que vocês machucou o joelho. Eu queria que vocês respeitassem a minha dor. Eu vou falar um negócio só pra você que está aí porque ali não vai dar moral, ali não vai me ouvir, não vai acreditar. Ele chegou. Hoje. Que dia é hoje? 17 ou 18? Hoje é dia 17. Hoje é dia 17. Hoje, 17 de setembro, ele chegou. No relógio não está funcionando. Ah, bah. Tem o relógio. dia 18, o Internacional joga o melhor futebol do Brasil. Por causa desse homem. Meu Deus do céu. O homem chegou. Esse cara da Renata. Meu Deus do céu. O homem chegou. A cara da Renata. O homem chegou. Eu sabia. O pior de tudo é que eu sabia. Ingrata. Renata. Ingrata. Essa aqui eu vou levar pra casa. Lá chegou. Ele chegou. Vou levar pra casa. Ele chegou. Ele chegou. Vai ser muito complicado suportar Chico Garcia e Denilson até o final deste campeonato. Ele chegou. Juntos e Shellona unidos. Falei pré-libertadores pro Inter. Eu falei pré-libertadores. Falei pré-libertadores. Eu falei. Por quê? Tá pertinho já. Moração machucado. Música do Wilson Safadão, sabe? Do Wesley? Wilson Safadão. Meu Deus do céu. Bom dia, chegou. Ai, ai, ai. Você viu a bizonha. Você viu a bizonha. Tá vendo que elogiá demais? É. Agora eu espero um agradecimento do meu amigo e companheiro de trabalho querido e amado Ronaldo Giovanni. Agradece. Agradece. Eita. Sem meu pênalti eu não cantei. Muito obrigado, bebê. Olha a cara dela. Foi. Foi feito o serviço. Quase que eu cantei. Ronaldo, ingrato. E eu estou com você torcendo pro oitavão. Eu estou com você, oitavão, nós estamos juntos. Olha, você gostaria de estar na oitava posição. Não, eu vou tentar em três competições. Eu falei pra ele, ele falou assim, oitavão, eu falei, ah tá, queria que eu tivesse feliz com o dezoitão. Não, mas tem que comemorar mesmo, uma competição, uma competição, tem que comemorar, bebê. Agora, três competições, e hoje pode ficar com controle. Todos vocês com controle na mão, torcendo para o Coringão. Até. Everton Guimarães, não sei se ele vai concordar com você, mas ele está no programa. Everton, aparecendo na nossa tela, preenchida enorme. E aí, Everton, hoje falei, estou meiga, carinhosa, alegre e gentil. Mentira, ouviu? O negão demorou, eu vou no lugar, mentira, ouviu? Já tomei uma rasgada aqui. e uma coisa muito séria. Bom, em primeiro lugar, em primeiro lugar, beijo, Dona Ivone, beijo, Dona Ivone, minha terceira mãe, beijo, também fui convidado e conheço a sua casa, desculpa aos demais, desculpa. Agora, Renato, o que eu preciso falar para você, diretamente para você, é exatamente o seguinte, Roger Machado e a ciência venceram. Olha, excelente. Vocês são controversos. Não, é com você que eu vou falar. Eu nem falei nada, eu estou aqui no canto. Vai sobrar para você, porque o cara que fala, vai comemorar o oitavão, quem tem de mérito no oitavão, não é? O Roger já ganhou o campeonato, o Roger já está na Libertador, calma, calma, porque o próximo adversário é o São Paulo aqui. Relaxa. Mas com as reservas, né? Relaxa. Só que é o seguinte, eu quero falar do hoje, do presente, e o presente é Fortaleza e Corinthians. Ai, Ronaldo. Jogo do Castelão, com a torcida cearense empolgada, e aqui está uma prévia, uma prévia do que pode apresentar, Juan Pablo Voivoda, técnico celebrado, aclamado e respeitado no Brasil, e João Ricardo é a Fortaleza. Só joga contra o Corinthians, o resto a bola passa, parece o fantasma nos outros jogos. A bola passa no meio do peito dele, vai embora. Olha só, a experiência de Tinga, pelo lado direito. A zaga pode ser composta por três zagueiros também, há essa possibilidade, porque o Voivoda varia muito, não é? Mas, a princípio, o Cardona e o Brites na zaga, o Tite pode aparecer também. No lado esquerdo, o Felipe Jonathan, conhecido do Santos, não é? E aqui, o meio de campo bem afiado, não é? Hércules, Lucas Sacha e Pochettino. Pochettino poderia jogar no Inter fácil. Agora, vamos para lá. Um trio de ataque, com Iago Pikachu, Breno Lopes, ex-Palmeiras, ou seja, sabe como é que é? E Lucero na frente. Fazedor de gols. Este é o time que pode estar em campo, agora, a prévia do Corinthians nunca será comigo, sempre com o Ronaldo. Não é assim não, a prévia não é assim não, não é assim não. Não é só porque o Roger era o cientista da NASA, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é a cacete dele! Voltou! Ramondinha, menino! Aqui! Ramondinha aqui, os tênis. É? Você e Palino, mira, não sei não, nem o que falar para você. Cacá, menino, tem que voltar lindo, aqui que eu estou com medo. Estou falando com vocês, aqui eu tenho medo. O Gustavo Henrique está bem, hein? Eu tenho medo, então, aqui eu tenho medo, aí não sei se é rodagem, que ele está querendo, aqui está mais ou menos, aqui está bem, deixa eu ver, ele está na zaga? É, joga ele mais para frente. Aqui o Marquinhos bem, o... Ah, ele voltou, hein? Porque o Bidu está fora, Bidu está fora. E o Guinho? O Zezinho também está fora. O Zezinho, o Zezinho. Caí, esse aqui é bom, esse menino é bom, agora o Thales Magno aqui, por que está no lugar do Yuri aqui? O que é essa produção? Charlie, você está tomando o que, menino? Marcelão fez. o Garro com o... Por que ele mexeu tudo aqui? O que está acontecendo? O que é que você vê? O que é que você vê? O Romero está aqui com o Kaká. Há uma possibilidade. O quê? Essa produção está tomando alguma coisa, velho. Realmente, é uma prédia diferente. É que tem duas possibilidades. Por exemplo, ele pode optar por dois zagueiros apenas, mas ele pode poupar atletas, porque a sua americana não é a prioridade. Isso dito pelo Ramon Dias e por Palillo. Fora de caça, mira, mira, fora de caça, ele não vai com solamente dos, vai com três, vai com três, porque depois eu tinha mais cinco, três, cinco, e o resto é que se vire. Assim agora o Curitiba, agora... Você acha que ele vai então com todos os titulares hoje? Não. Entendo. Titular não vai, né, bebê? Porque muitas... Tem competições. Não sei se você... Se você conhece que ele não competiu. Não, não, eu disse que ele não tem competição. Nesse caso, eu estou satisfeita com o One Competition. E tem uma competição aí. Eu estou gostando da enquete que o pessoal está postando tudo com isso. Eu estou achando que tem palmeirense e mudou. Ai, 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 mudou. Claro, você começou a trabalhar, não parou de mexer no celular. Eu deixei a enquete lá em cima, os caras já derrubaram a enquete. Meu Deus. Capelanes, leia pra gente essa enquete, por favor. Qual o seu palpite para o jogo de hoje do Castelão? Fortaleza assumiu a liderança 54,15%, um empate pouco. Momentaneamente, hein? 1,62% e o Coringão 44,16%. Eu estou com a enquete. Eu estou com a enquete. Hoje da Fortaleza. Ronaldo, é todo mundo contra você. Não, mas no começo, eu lembro no começo aqui que eu cheguei e estava com 69, 68%. Eu deixei com essa margem. Deixa o telefone margem. Esqueceu de ligar para os seus filhos continuarem votando. Que margem. Luquinha e Matheus, por favor. Agora, eu gosto muito de falar em termômetro, mas não pelo lado médico, e sim pelo lado caseiro. Qual é o termômetro em casa, Chico Garcia? Para esta noite de Sul-Americana, por favor, nos informe. Termômetro? Termômetro está sempre quente lá em casa. Sempre febril. Que isso, Chico. É frenético. Olha, calma, eu parei nos dois, tá? O Denilson se empolga com essas coisas. Eu não vou falar nada. Meu milho. Já tomei duro. Renato, uma empolgação, né? Uma empolgação com a chegada de Memphis, com as classificações recentes nas Copas, uma preocupação com o final de semana. É um termômetro, digamos, né? Olhando um pouco para o que pode acontecer lá na frente. O André Ramalho está suspenso no brasileiro, então eu imagino que ele vai jogar. Diante disso, imagino que o Ramon vai fazer aquela mescla, né? Que ele tem feito nas Copas. Até porque sabe que a decisão é semana que vem em casa com a estreia de Memphis. Na verdade, o Memphis estreia final de semana e estreia na Sula semana que vem. Então ele não joga hoje, mas se o Corinthians conseguir um empate ou até mesmo perder por um gol de diferença, eu acho que é um resultado importante. A gente tem que entender que são dois confrontos para você avançar de fase. E aí o Carrillo, eu não sei se ele vai jogar como titular desde o início. Ele recém chegou. O Tales é um cara que tem sido substituído todo jogo. Ele teve uma lesão no ombro e que está custando a curar. Eu acho que ele mantém a linha de três, que até por ser fora de casa, acho que é mais cauteloso, né? Enfim, acho que o Corinthians tem condições de fazer um bom enfrentamento. Até porque o Fortaleza, no último mês, no último mês, não tem jogado tão bem. É, mas o Pikachu, o goleiro só joga contra o Corinthians. Acho que eles querem vender. O Elin já venderam. Lembra do Elin, lá do Bragantino? Já venderam. Ah, vendeu para o futebol mexicano. Então, venderam. Só contra o Corinthians. Ele fazia gol. Mostrou só o DVD contra o Corinthians. Aí venderam ele. Com base no que foi dito pelo Chico Garcia, Esgarbi, tem um detalhe. Contra o Juventude, aquele golzinho do Gustavo Henrique, aquele 2x1, manteve o Corinthians vivo para o jogo da volta, que bateu o time gaúcho por 3x1. Então, o Corinthians tem suas estratégias na sua americana. Rê, tem suas estratégias. Pega o Fortaleza no momento que o Chico foi bem, jogou três jogos fora de casa e vencem vitórias nos últimos três jogos. Um deles. Só que contra o Inter. Só que em casa. Mas aí é o melhor futebol do Brasil. É, tem esse ponto também. Mas em casa, o Fortaleza em casa, se eu não me engano, não perdeu desde a Copa do Nordeste. Lá atrás não perde. Desde março. É, um time muito forte jogando em casa. Muito forte. Então, existe esse ponto importante, torcida fazendo uma festa maravilhosa. Eu sou totalmente contra, totalmente contra o Corinthians poupar nesse jogo. Totalmente. Porque o Corinthians pega no final de semana o Lanterna. Um time que, para mim, entrando com um time misto até no final de semana. Mas é um adversário direto. Só que é um time muito fraco, o Atlético-Aniens. O Corinthians tem totais condições de vencer, até com um time misto jogando. Para mim, o foco principal da semana tem que ser esse jogo. Até porque tem três frentes. O Corinthians, o Brasileiro, a gente esquece, que está lá atrás. Só que uma dessas frentes, Copa do Brasil ou Sul-Americana, nessa fase final, pode levar o Corinthians, quem sabe, para uma Libertadores ano que vem. Que aí, para mim, é uma mudança de patamar. Para o Depay jogar, para a galera jogar, para atrair mais receita também. Então, o Memphis, eu já falei aqui, o Memphis Depay, eu já falei aqui que ele tinha acabado de estar no PID. Não, ele vai jogar. Eu falei, calma, gente, que ele só vai jogar no sábado, no pôr, até o Corinthians. Eu falei, isso aí, fui o primeiro a falar aqui. A Kneto, eu fui o primeiro a falar aqui. Agora, o que o nosso Sgarbi disse, é interessante, porque o Ulisses já afirmou aqui que o Corinthians não cai e que ganhará uma Copa. Então, essa é uma chance para o Corinthians. Não, é uma chance, sim. Eu acho que até a Sul-Americana é melhor do que, propriamente, o Corinthians é um time colpeiro, acostumado a ganhar Copas. Se você pegar a história do Corinthians, é assim. E com esse crescimento de elenco, de Sgarbi, de torcida, é um elenco de... Só se você pegar um pouco a história. É em campeonato internacional? Não tem só um clube. Não tem só um clube. No futebol brasileiro, não tem só um clube. Quantas Libertadores? Tem bastante. Não, tem uma Libertadores. Ah, tá. O Sul-Americano. O Sul-Americano tem quantas? O Sul-Americano tem quantas? O Sul-Americano também. O Sul-Americano tem o quanto? A Copa do Brasil tem quatro. Então, é o seguinte. Conquistou agora no passado. Tem mais Libertadores. Tem mais campeonatos paulistas. Esquece. Não vamos entrar nesse mérito. Esquece. Copa paulista. Para você não vale nada. Você deveria valorizar que você conquistou. Copa paulista. O que é? Copa paulista. Campeonato paulista. Copa paulista. Esse é o Gagagarro. O Gagagarro? O Gagagarro? Agora, eu acredito, eu acredito que ele vai poupar. Vai jogar fechadinho. Se marcar o Pikachu, acabou o problema. Marcar o Pikachu. Vamos para o YouTube com aquele recadinho esperto, importante. E quero seguir essa resenha. Tô bem hoje. Tô bem hoje. Tô bem hoje. Já pra nós, tem? Tô bem hoje. Tô bem hoje. Tô bem hoje. Ah, o Ronaldo tá perguntando aqui. O Inter, gente, que vocês estão exaltando como o melhor futebol do Brasil, perdeu a quatro rodadas para o Atlético-ONNense por 1x0. Depois, engatou três vitórias seguidas. acidentes de percurso. Então, calma, alto lá, esse campeonato tá maluco. É. Mas a fase atual, a gente tem que entender mesmo. Eu falei a mesma coisa pra ela. Eu falei a mesma coisa pra ela. Melhorou, gente. Falei, para de pensar lá. Ela já foi. O cara tá há 40 dias. O cara agora, o trabalho dele tá aparecendo. de quem é do Roger? Mas tem que dar um tempo, né? Mas no fundo, no fundo, tá aceitando. Tá, no fundo, tá. E a hora que ele falou... Não, não tem aceitação nenhuma aqui. Aqui não. Aqui não. E a hora que ele falou a nossa torcida, o que você sentiu? O homem chegou, hein? É, a hora que o Roger falou a nossa torcida... Não, a nossa torcida, eu não aguento. Eu fico mal. Não, fale assim, ó. Fale, Roger, vou te dar uma dica. A torcida do Inter, a torcida colorada, não a nossa torcida. Não conta. Caiva, mentiram. E pra confirmar o bom momento do Inter, olha o que o Roger falou. Eu sempre comento com eles, eu vou ter sempre um pé na bola pra colocar. Né? Porque o Mendes, o adversário, ele vai ter que dar um drible um pouquinho mais longo pra tirar um pé da bola, a bola do pé, mas 3, 4 metros depois tem outro pé na bola pra colocar. Né? E isso é um trabalho muito coletivo. Por vezes, tu toca na bola, mas a bola permanece com o adversário. Muitas dessas bolas são roubadas pelo zagueiro dentro do campo de ataque, mas se eu tiver pelo menos 30% dos 100% do campo de ataque, isso aumenta pra quase 80% a chance de eu vencer. No Brasil, se tu tiver um controle de meio de pelo menos 120%, 130%, que é o quê? É na zona central do campo. Eu não entendi o que é o valor. Né? Se tu tiver um controle de 140%, 150, digamos, vai ter um número fechado pra exemplificar, significa que cada bola que eu perco naquela zona eu retomo uma bola e meia. Né? Mas isso tudo parte de uma tática. Né? Uma tática bem feita. Né? Pra que eu possa cobrar. Se eles estiverem longe, o pé na bola vai ser pior. Tá acontecendo isso. A gente vê o resultado que dá. Vamos continuar, então. Eu não preciso entender nada, mas os jogadores do Inter estão entendendo o quê? Entendeu tudo. O quê? O que ele quer dizer é o seguinte, mais aproximação dos jogadores, fé mais na bola, toque mais curto, sem esses lançamentos, tentar dominar o meio de campo pra não perder o jogo. Eu não entendi o 130%, mas o 100% seria legal. Quando você tem um meio de campo compacto de muita marcação, você dificulta qualquer time adversário. E é o que ele quer, aproximação. E pensava dizer desse jeito? Aproximação, não, mas eu tô traduzindo pra você. Quando eu acerto, ele fica incomodado, o Denilson. Denilson queria ser eu na vida. É, sério, o sonho dele era ser o Lissi Escova. Tudo que eu tenho, ele compra igual. Tudo que eu tenho, ele compra igual. Entendeu o peso? É verdade. E eu também não queria. Só o peso, eu não queria. Eu também não queria ter esse pouco cabelo que você tem, caração. Aí é o seguinte, deixa eu falar. Aí é o seguinte, então o que o Roger quer, o que o Roger quer, você é careca, você é careca, bunda de macaco na cabeça. O que o Roger quer, o que o Roger quer, ele quer o quê? Compactar todos os setores do campo de jogo. Ele quer aproximação, pra não dar o toque longo na bola, pra não correr o risco de algum zagueiro, alguém no meio do terço, e roubar essa bola e contra a bola. O que significa isso aí? Mais próximo, toque de pé em pé, mais próximo, aproximação, mais próximo. Vocês não estão querendo entender, o Ulisses está explicando brilhantemente. Eu ficaria horas escutando o Roger. Tem uma outra frase do Roger. Nossa, pra dormir, né? Você quer dormir, tá com sono, como é coletiva, você dorme rápido. Tem uma frase do Roger que diz o seguinte, o futebol não é um jogo físico, técnico, decidido por questões táticas, e sim um jogo físico, tático, decidido por questões técnicas. meu Jesus, velho. É fato, eu concordo. chato, 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 chato. E o telefone? É pro Ronaldo. É o meu? É pro Ronaldo. O Roger podia ter ido pro Corinthians no ano passado. Então não é esse, é o outro. Eu comento com eles, eu vou ter sempre um pé na bola pra colocar. E o meu adversário vai ter que dar um... Sempre tem um pé na bola pra começar. É isso. É uma aproximação, né? É isso. Nossa, ele é repetitivo, né? Porque ele fica repetido. Mas vamos pra prática. O que o Inter jogou ontem? Uma aula. O Inter deu uma aula de futebol. A bola não saiu do pé do Inter. Ele foi contra o Cuiabá, não viu a cor da bola. contra o Cuiabá. O Palmeiras fez 5x0 contra o Cuiabá agora. Não é, fez contra o Criciúma também. Mas você não elogiou tanto o Abel Ferreira quanto goleou o Criciúma como você tá elogiando o Roger que meteu 3x0. O trabalho do Abel Ferreira tem 5 anos. O Roger chegou a 40 dias. Você quer comparar? Já passou no pano gigantesco. Fato é que o Inter nas três últimas partidas jogou muito bem. Ponto. Agora... Nossa, mas que empolgação, hein? Nossa, mas espera, por que sim? Agora, vocês não vão falar do golaço de El Patrón de Mi Coração no Mercado. Que coisa linda um gol pra Zagueiro. Nunca mais na carreira, hein, Mercado? Mas o de ontem foi lindo e espetacular. Mercado, Mercado, voltamos. Foi nada. 驢. Um. Uma. 진짜. Um. Uma. Uma. Dgem. Ai, como eu tô alegre hoje. Coisa boa, né? Trabalhar leve, tranquila. Enfim. Tem um presentinho pra um amigo meu daqui a pouquinho. Quem será que vai ganhar um presentinho embrulhado com aquele laço bonito, né? Segura a ansiedade, Sgarb. Ele tá tremendo aqui, né? Sgarb, Sgarb, nosso Juvena. Ó, atenção. Ó, atenção. Ó, atenção. Agora o nosso oráculo mineiro tecerá considerações sobre Fortaleza e Corinthians. Everton! Renata, o que precisa ser destacado para todo o Brasil e até pra quem tá fora nos vendo pelo YouTube, é que se fosse um jogo pelo brasileiro, eu diria favas contadas para uma vitória do Fortaleza. Como não é, eu continuo achando que o Fortaleza ganha. Agora, entre ganhar e classificar-se a uma distância muito grande, porque, vamos lá, se o Fortaleza não fizer um placar elástico hoje contra o Corinthians, no jogo de volta, o couro come. O couro come. Então, eu acredito que o Fortaleza vença e, se quiser passar, tem que vencer e muito bem. Diferença de um gol, aí a coisa pode azedar. Eu vou de hoje, hoje, palpite para o jogo. De hoje, no Castelão, vitória do Fortaleza. Quem quiser acertar, vem comigo. Agora, classificação, eu falo na semana que vem. Qual é o placar, Everton? Renata, você pode marcar aí. 2x0, Fortaleza. Tem mais gente com esse placar aqui, que não sou eu. Depois eu vou contar quem é. Agora, eu prometi um presente do programa para um dos integrantes. Eu não sei se vocês são merecedores disso, não sei se estão se comportando suficientemente bem. Mas nós temos uma pequena surpresinha para alguém aqui. Oi, Rona. Eu te juro que eu achei que era o Rames. Aliás, estreou com vitória de virada 3x1. Eu pensei que era o Rames. E ele fez o quê? Não, mas é uma surpresinha, um presente que não está sendo, neste momento, fabricado no Brasil. E sim no exterior, quer ver? Meu aniversário é só em novembro. Dá uma olhadinha no que é um jogador completo, dominante de outros idiomas. Que homem. Ai, ai, ai. Por favor, me diga. Me diga algo. É incrível, mais jogos, mais grandes jogos, mais grandes jogos, grandes equipes que jogam contra os outros. Para nós jogadores também, é uma boa coisa que você vai jogar contra os melhores em Europa. E é sempre uma boa ideia de adicionar alguns jogos no calendário que não estão ocupados. Mas, de novo, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Às vezes, ninguém pergunta os jogadores o que pensam sobre adicionar mais jogos. Então, talvez, nossa opinião não importa. Mas, todo mundo sabe o que pensamos sobre adicionar mais jogos. Traduza, Ronaldo. Oi, Atila. Estamos sem pauta, hein? Não, não é coisa minha, não, Atila. Não é coisa minha, não, mano. Batata vai mudar, Atila. Estamos sem pauta. É coisa do Ronaldo. O Ronaldo que pediu essa matéria aí, essa entrevista aí. Aí, na moral, batata vai assar. A batata vai assar com essa parada. Vai dar um problema pós-programa que vai ser uma loucura. É uma pena que você desvie o foco de um goleiro altamente preparado, capacitado, dando uma entrevista completa. Para a Champions League, já que, no primeiro jogo da competição, neste retorno, Milan e Liverpool estarão se enfrentando. Jogaço. E o goleiro da seleção brasileira está lá, representando o time inglês. E aí, Ronaldo? Posso parar eles, meus amiguinhos. Estão todos salientes aí hoje. Pode falar, amiguinhos. Pode falar, pode falar. Diga, Isgardo. Não, é um grande goleiro. É um grande goleiro o Alisson. O Ronaldo tem um pouco de inveja do Alisson. Não, não, eu não jogo mais. Nossa, inveja. A minha carreira, a minha carreira, ela terminou em 2006, a minha carreira. Só que o Ronaldo fala inglês melhor. A minha carreira teve começo, meio, fim e busto. E títulos. Então, a minha já foi, a dele está aí, eu não posso nem falar. A dele, ele é campeão mundial, campeão inglês, campeão na Itália. O cara foi para duas, Copa do Mundo, bateu, tomou. Mas se fosse o Ronaldo na Copa de 2018, se fosse o Ronaldo na Copa de 2018, ele pegaria aquela bola da Bélgica, na minha carreira. Mas com o braço esticado. Exatamente. Mas o Ronaldo não foi para a Copa nenhuma, gente. Não dá para comparar. Não, eu só ganhei Copa do Brasil, eu só ganhei Brasileiro, essas coisinhas a mais aí. Estou na história do Corinthians, pode ver lá. Estou na história do Corinthians. Só isso aí. Ai, ai, ai. E depois dizem que o Inter vai ser campeão brasileiro, né? Que ilusão. Agora, Chiquito, você já está postos, preparado, o nosso goleiro, Chico. Já, mas estou pensando no Roger. Atenção, torcida do Mengão, quero falar do Flamengo também no YouTube. Vamos para lá. Olha só, olha só. Você vai ter que dar moral para ele. Com licença. Parabéns, Chico. Luiz Araújo, gente, uma notícia ruim, mais uma para o Departamento Médico, para a torcida e principalmente para a Comissão Técnica, encabeçada pelo Tite. Ele está fora, lesão no joelho. E Dela Cruz está voltando. Mais que triste isso. O Flamengo tem sido assim. Quando um se recupera, o outro machuca. O Departamento Médico vem trabalhando duro nos últimos meses. Dessa vez, após um empate frustrante com o Vasco, o atacante Luiz Araújo entrou no DM com lesão no joelho. E assim deve desfalcar a equipe nas quartas da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil. Por outro lado, há a expectativa do meia-uruguaio Dela Cruz, recuperado de lesão na coxa, retornar ao time nesta quinta-feira no Maracanã, diante do Penharol, pelo torneio internacional. Ele já está treinando normalmente com o grupo e publicou um vídeo nas redes sociais com a legenda. Além do camisa 18, o Tite também vai contar com três dos quatro reforços contratados nesta janela, como Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata. Já Michael ficou fora da lista por causa de uma grave lesão na coxa. Bom lembrar que o lateral esquerdo Vinha e os atacantes Cebolinha e Pedro não atuam mais nesta temporada. Todos passaram por cirurgias. A ausência mais sentida é a do camisa 9. E a busca por um substituto tem causado polêmica. Essa poderia ser a volta por cima do ídolo Gabigol, que está em baixa desde o ano passado e em fim de contrato. Mas o técnico Tite vem utilizando Bruno Henrique como referência no ataque. E o comandante ainda escolheu Carlinhos para substituir BH na última partida, fazendo assim com que Gabigol se tornasse a terceira opção para o setor. Treinamento, jogos especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro com gol, Carlinhos decisivo contra o Vitória, BH decisivo contra o Bahia gol, BH decisivo contra o Bahia assistência para gol. Então as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Internamente, Gabigol demonstra estar conformado com a saída em dezembro. Ele é um jogador experiente, ele não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. O clima é de incerteza para o jogador. Se tratando de libertadores, as lembranças são boas. Agora vai depender bastante do que Tite está armando para a quinta-feira contra os uruguaios. Eu aprendi no Flamengo uma coisa, pela cultura. O Flamengo tem que brigar por tudo. Tem que buscar todos os títulos. Ser, conquistar ou não é uma outra coisa. É isso que nós estamos a fazer, é brigar por todos. De verdade, essa falta de desempenho de futebol com brilho, de ofensividade no Flamengo. Pode ser explicado tudo isso por conta das lesões e desfalques, Capela? Também, mas quando o Tite tinha todos os jogadores à disposição, também era um futebol paupérrimo. É isso que eu ia falar. Entendeu? Então, quando ele tinha toda uma disposição, era um futebol ruim. Agora, claro, você dá uma contemporizada porque ele está perdendo dos seus principais jogadores. É isso aí. O que mais me chama a atenção aqui é o seguinte, o Flamengo precisa para ontem de um centroavante. Para ontem. Carlinhos, com todo o respeito, não dá para subir a titularidade. Gabigol, uma tirista danada, está mais com a cabeça em outro clube do que no Flamengo. O Flamengo não tem centroavante. O Pedro só volta, infelizmente, na próxima temporada. E o Pedro era um dos pilares dessa equipe. Ou contrata, ou vai ser difícil achar nesse atual elenco do Flamengo uma peça. Mas contratar como? Tem que trazer um cara livre no mercado. É o que eu estou querendo dizer. A janela está fechada. Você pega um jogador que está livre no mercado, com o Memphis Depayton, ele vai atrás. Vai, tem que ser criativo no mercado. Bom, assim, para assumir o Flamengo. Mas o Flamengo tem total condição para fazer isso e tem que contratar mesmo. Mas aqui, o trabalho do Tite, ele é um ponto de interrogação até hoje. Porque o time do Flamengo, eu não vi o Flamengo fazer quatro, três grandes jogos seguidos assim. Você não viu durante todas as competições que o Flamengo está disputando. Oscila muito, né? É, oscila muito. O Tite é muito cobrado por isso. Tem um elenco muito forte, a gente sabe disso. Como ele tinha uma seleção brasileira também muito forte e fez eliminatórias de uma maneira maravilhosa. Acho que as melhores da história do futebol brasileiro. Embora quando chegou no momento de conquistar, não é mesmo? E aí, quem não ganhou as eliminatórias na América do Sul foi campeão do mundo. Então, para você ver como é que é o futebol. Para ver o futebol, é? E um time que começou perdendo a Copa do Catar. Uma caixa de surpresa, o futebol. E correu o risco de cair fora na primeira fase da Copa do Catar. O Capelã distorceu muito para isso acontecer. Eu falei, não, o Messi merece um título. Então, a situação é a seguinte. O Tite batata assando do Tite. Parabéns. Vamos, o Lich. Está usando bem seu tempo, Lich. Está usando bem. Se bate! Olha aqui! Vai, Corinthians! Passou? Passou, vida! Vocês, eu amo vocês que acompanham o Jornalberto por causa disso. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Lina. Aproveita, é, aproveita a pesquisa, que é a única coisa que vocês vão ganhar hoje também. Não interessa! Não interessa! Ganha a pesquisa, que é a única coisa que vocês vão ganhar hoje também. Continua com inveja! Rona, agora aproveita esse espaço nobre. Fala para os jogadores do Corinthians que estão nos acompanhando. Como o Timão tem que jogar hoje. Qual é a estratégia. Qual é o ambiente. É isso. As dicas. Bom, obrigado muito, senhoras e senhores. Lichmann, Lucas on the table for me and for us. Hoje é a... Vrau! Vrau, 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 vrau! 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 E vrau! E onde ele está fora, né? E vrau! O que mais você quer? E ele está fora, não. E ele não está fora, não. Todo mundo, vrau! É onde? Virou a chavinha. Virou a chavinha e nós vamos para cima. Nós vamos chegando. E vai... E vrau! E vrau! E vrau! Vrau também! E vrau também! E vrau! Agora podia valer três pontos esse jogo, né? E você, minha amiga. Você, minha amiga, você venceu. Então, parabéns. Obrigado. Oitavão. Venceu e ajudou. Ajudou o Corinthians. E não, só isso aqui. No viciário, hein? Palinho, viciário. Vrau! Sem conversa. Sei não se essa escalação que o Ronaldo muito bem apresentou há pouco aqui no programa será esta mesmo. Até porque está uma dúvida danada. Não, já leva. Ramondinha, já pega aqui o vídeo, leva para o vestiário. Aproveita. Esse discurso motivacional foi uma coisa incrível. Não precisa falar mais nada. É só vrau, vrau, vrau. Vou dar uma sublinhada aqui. Diga, sublinhada. E vocês podem me cobrar amanhã. Sete minutos. Vocês podem me cobrar. Não é a força... Mas você não vai para o link amanhã, né? Fala bem para cá. Não, não. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O negócio é o seguinte, gente. Eu estou achando que vai ser uma massa do Fortaleza em níveis de intensidade. Eu gosto assim, né? Em intensidade. Entendo o que eu estou falando. Eu estou falando com uma gureta. Tem sido assim. Contra o Furacão, como é que eles jogaram com três zagueiros? O Fortaleza alterna. O Fortaleza muda demais. O Fortaleza teve um mata-mata agora que meteu três. Não sei se você está sabendo do Juventude que arramassou os caras no Sul. Só que tem uma coisa, Ronaldo. O Fortaleza não é o Bragantino. O Fortaleza não é o Juventude. Ah, e o Corinthians não é aquele Corinthians também, né? O Corinthians da Sul-Americana não é o Corinthians do Campeonato brasileiro. O Corinthians joga um pouco mais leve na Sul-Americana. Mas eu custo acreditar que o Corinthians vai ter para bater de frente com o Fortaleza no jogo de hoje. Acho que em nível de intensidade... O Fortaleza vai para amassar e o Fortaleza hoje vai para fazer o resultado no jogo de vida. Fica no controle hoje. Se deixar para jogar em casa do Corinthians, aí moeou. E seus amiguinhos e arrelatamento. Todo mundo controla hoje. E agora tem idade para o momento palpite no jogo aberto. Everton Guimarães já foi no 2x0. Parece que tem mais gente também que vai nesse placar, né, Dedê? Tem. 2x0. 2x0 Fortaleza, fora os ameaças. Ulisses Costa. Vou narrar esse jogo com o Ronaldo, lá no Fialzone. Vamos parar hoje de narrar o jogo, viu? Não vem para cá, não, que você é meio tom. É para lá. 1x1. João Pedro. Rê, eu quero ver a dupla, o trio de corintianos aqui do programa feliz amanhã. Então o Corinthians só perde pelo placar de 1x0. Capela. Fortaleza vai para amassar a intensidade. Resolve o jogo numa parada de ida. 3x1 Fortaleza. Eu vou de 2x1 Fortaleza. Bom resultado. Bom resultado. Chico Garcia. Bom resultado. O Denilson foi bem. Vai ser 2x0 para o Fortaleza no primeiro tempo, mas o Corinthians empata em 2x2. Olha. Vai Corinthians achando. Agora estamos chegando ao final do jogo aberto, edição desta terça-feira. E o último palpite está reservado para Ronaldo Giovanelli. Que foi com o que você está falando? Of course. Não. Sorry. Sorry, man. Sorry. É o meio fez a volta. É o Alisson. He is a chicken. Chicken for us. No. For you. For you. Chicken for you. Chicken. Chicken. And I'm going to bust. 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 Yes. E o palpite, Rona? Chicken for us. No. Não. E o palpite hoje? É... Franguito. Palpito, franguito. Vai, Ronaldo. Palpite, cara. Vai, palpite, paca não, velho. Celas. Ele não teve, ou não teve. Não teve. Não teve. Ela não deu palpite, velho. Ah!